Espero aí durante esse ano trazer bastante, muitas informações jurídicas relevantes para todos aqui que nos acompanham E você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, olha, se inscreva aqui no nosso canal É importante, lógico que é embaixo, né? Se inscreva, mas se inscreva aí embaixo Ative o sininho para receber as notificações Esse ano virão muitas novidades, muitas notícias importantes Reforma da Previdência, vou acompanhar, vou destrinchar isso tudo para vocês Olha só, nesse vídeo eu queria falar com vocês o seguinte É comum, tá? Toda pessoa interessada em ter alguma coisa da administração pública Fazer um requerimento administrativo, principalmente no NSS Então faz um requerimento de pensão por morte, auxílio em doença, requerimento de aposentadoria E isso é comum, quem nunca passou, quem já fez pedidos aí e ainda não foi atendido ou conhece alguém Pode falar aí embaixo É muito comum deles demorarem demais para responder E a pessoa fica ali de pés e mãos atadas E aí o que acontece, gente? Quando isso acontece, se caracteriza aí como um ato administrativo postergado E esse ato administrativo postergado, ele viola um direito seu líquido e certo E como ele está violando um direito seu líquido e certo Isso é passível de impetração de um mandado de segurança Então, meu amigo e minha amiga que está nos ouvindo aqui Primeiro, para todas as administrações públicas ou equiparadas Detran, por exemplo, Procon Todas, tá? Serasa Então, o que que acontece? Num caso, por exemplo, eu tive um caso aqui que a pessoa demorou quase dois anos Para ter o seu pedido de pensão por morte concedido Porque a pessoa estava pedindo pensão por morte E já tinha demorado dois anos e não tinha respondido a ela Então, meu caro, olha só Quando se tratar de natureza alimentar Tá? Que é o nosso caso aqui Você poderia impetrar, juizar não Impetrar o mandado de segurança Em 30 dias Após 30 dias da data do seu requerimento Eles não, não te responderem Impetra o mandado de segurança Ok? Agora, nos casos mais corriqueiros aí E que não estejam relacionados à natureza alimentar Pode ser Normalmente o mandado de segurança deve ser impetrado 90 dias após a data do requerimento administrativo Ah, Giovanni, como é que é isso? Gente, você vai colocar Vai qualificar a pessoa Vai colocar mandado de segurança Por ato administrativo Postergado Vai Colocar o objeto do mandado Qual o objeto do mandado? Gente, você vai informar que no dia tal Você fez um requerimento administrativo Já se passaram 45 dias 30 dias 90 dias E o INSS E o DETRAN E a Receita Federal Não te respondem Não te dão A resposta para aquilo E Pede para o juiz Intimá-los Para que Imediatamente Respondam Ao seu requerimento administrativo Ou Que Como Estão atendidos Todos os requisitos Para a concessão Daquele seu direito Que o juiz Venha na sentença Do mandado de segurança Conceder A sua pensão O seu auxílio doença A sua aposentadoria Entendeu? É muito legal isso, né? E isso aqui, gente Por que o mandado de segurança é legal? Porque ele é muito mais rápido Não adianta você E aí muitos advogados Pecam isso E não utilizar tanto O mandado de segurança Para questões tão essenciais Claro Muitos aí E aí eu vou colocar Dessa maneira Agem também De má fé Né? Porque assim Imagina A pessoa Tem que receber Pensão por morte Se eu entrar com o mandado de segurança Em menos de 30 dias Eu vou ter alguma resposta Agora Se eu entrar com uma ação ordinária Vai demorar aí 3, 4, 5 anos Até essa pessoa receber E normalmente se pede Um percentual Em cima desse tempo todo Infelizmente é assim Tá? Mas nesse caso aqui É possível Mandar de segurança Esse caso que eu estou contando Para vocês aqui Foi uma cliente que me procurou Ela estava Estava há 2 anos Esperando A resposta Do seu pedido De pensão por morte Por conta do óbito Do seu esposo E a gente ganhou E imediatamente O juiz concedeu E tudo mais Recentemente eu entrei com um Assim que o INSS Recebeu A inicial Do mandado de segurança Eles automaticamente Já concederam A aposentadoria Do meu cliente E Logo em seguida Já informaram o juiz O juiz deu a sentença Com extinção do processo Por perda do objeto Por quê? Porque eles provaram lá Que assim que receberam Já concederam E aí foi prático Entenderam? Entenderam gente? Ah Giovanni Tem que te contratar Não gente Olha só Eu não estou aqui Te pedindo Para você me procurar E me contratar Não gente Olha só O Brasil é enorme Então procure Um advogado Um profissional De sua confiança E perto da sua cidade Principalmente Aí dentro da sua cidade E Com essas informações Que eu estou te passando aqui É bem tranquilo Para qualquer profissional Aí também Que esteja me ouvindo E impetrar uma idade de segurança E ajudar Para essas pessoas Que tanto precisam Desse benefício Previdenciário Ou De ter algum direito De que de certo Respaldado Ou protegido Pela justiça Olha Espero Ter informado Estou aqui Comentem Estou aqui À disposição Então Negado Dado a entrada Em requerimento Administrativo Benefício previdenciário Demorou mais de 30 dias Em tetra Mandado de segurança Para o juiz Obrigar O agente público A responder O seu requerimento Ou Atendidos os requisitos Eles não responderem Dentro do prazo Estabelecido 30 dias Por exemplo Que o juiz Possa conceder O benefício Que você está pedindo Bem bacana Não é verdade? Olha Curta Compartilhe Por favor Não esqueça De dar o seu joinha Porque é muito importante Fique aqui comigo Você que não é inscrito Ainda no canal Teremos Muitas informações No decorrer Da nossa jornada Um grande abraço E De barra Tchau Gente Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto